Olá, meus queridos! Hoje eu vi uma coisa curiosa aqui no parque e eu quero mostrar para vocês. Eu achei bem interessante e bem, vamos dizer assim, cívico. Aqui tem a trilha do parque, você vai fazer a trilha com o seu cachorro e você aqui, na entrada da trilha, você pega um saquinho descartável para coletar o cocô do seu cachorro, um saquinho, inclusive, 100% biodegradável. Pessoa ecológica aqui, e aqui tem as regras de comportamento para o animal. Mantenha os cachorros na coleira e sob controle. Algumas pessoas, especialmente crianças, têm medo de cachorro, mesmo bem treinados e amigáveis. Colete o cocô do seu cachorro e jogue num container designado, um container de lixo especial para isso. Mantenha o cachorro fora da corrente de água, porque aqui tem alguns rios passando. Então, ó, peixes, sapos e salamandras vivem aqui. Não deixe os cachorros saírem da trilha, mantenha eles na trilha. Proteja o seu cachorro e proteja o nosso parque. E o container designado que eles estão falando é esse daqui, ó. É um lixo anti-urso. Essa trilha tem urso, né, obviamente, esse parque, a maioria dos parques aqui tem urso. Então, aqui é uma lixeira anti-urso. Já mostramos, vou mostrar de novo, ó. Você não consegue abrir isso daqui, a não ser que você seja um humano. Porque só um humano consegue colocar a mão nesta profundidade para ativar uma alavanquinha que tem aqui dentro. E aí sim você consegue abrir o lixo. Tá vendo? É isso daí. Então, é um lixo anti-urso. Bom, isso foi uma curiosidade extra aqui no vídeo. Nós temos uma mosca varejeira gigante aqui e nojenta. Aqui também existe mosca varejeira, tá vendo? Não sei se eu não consegui mostrar direito, mas é bem nojenta. Tá vendo, né? Tem mais uma aqui também. Bom, mas a curiosidade mesmo que eu queria mostrar era isso pra vocês, pessoal. Essa questão da lixeira, do saquinho descartável. No começo da trilha, inclusive, não tem como. Mesmo o cara folgado, mau caráter, ele não tem como não pegar aqui o saquinho descartável pra usar, né? Ele não pode dar uma desculpinha que não trouxe, não esqueceu, né? Então, achei muito bacana e muito curioso. É isso que eu queria mostrar pra vocês, meus queridos. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rapidinho, uma curiosidade aqui do Canadá. Quero saber de vocês o que vocês acham. Se gostam desses vídeos com curiosidades rápidas. Pessoal, dê o vídeo joinha, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. E beijo no coração. Valeu! Todo mundo recolhendo o cocô do cachorro, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho